Várias são as situações registradas pela polícia militar. Um fato atípico acabou sendo registrado aqui em Guarantã do Norte. Na verdade não é atípico porque infelizmente a violência contra a mulher é algo que acontece com frequência. Mas, o que acontece? O que consta no boletim de ocorrências é que o suspeito das agressões teria ficado dois dias fora de casa. Cinegra, você já ficou dois dias fora de casa? Nem eu. Quem é doido de fazer isso, né? Pois é. Um fato aconteceu aqui em Guarantã do Norte, de acordo com o boletim de ocorrências, aonde a comunicante entra em contato com a polícia porque o seu convivente teria chegado em casa após ficar dois dias fora e começou a discutir. Começou a dizer que ela estava traindo ele e a coisa foi ficando cada vez mais acalorada. Durante todo o momento, de acordo com a vítima, ele queria agredi-la com socos no rosto e em todo o corpo. Em dado momento, ele pega uma faca para ameaçar a vítima e diz que iria matá-la. Durante um momento de distração, a vítima sai da casa e corre para a casa da vizinha para pedir socorro. A guarnição é acionada, vai até a casa e o rapaz estava lá todo nervoso, estava bravo. Dois dias fora de casa. E aí, a polícia fez os procedimentos, ele acabou sendo preso e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui de Guarantã. Já pensou dois dias fora de casa, bravo com a mulher e ainda queria pegar uma faca? Vai entender, né? Só Guarantã mesmo para acontecer. Ô, Guarantãzão velho, vou falar um negócio, viu? É cada coisa que é impressionante. As imagens dessa situação de quem não fica fora de casa dois dias são de Renan Bottega. Jones Luz para os estúdios. Jones Luz para os estúdios.